Não é vídeo repetido, ok? O Corinthians aprontou mais uma. Igor Coronado ainda não foi sequer anunciado, mas meio que já foi, né, Wallace? Parece chamado de sessão da tarde. Altas aventuras numa turminha do barulho. Eles vão zoar o pedaço. O Corinthians... Cara, eu acho que é o quarto ou quinto vídeo que eu gravo do Sola sobre alguma peripécia da diretoria do Corinthians nova, assim, é inacreditável. O que me pega é que em nenhum tema foi repetido, pô. É sempre uma nova peripécia, tipo assim. Agora... Não vai ser a próxima. Não tava combinado. A gente não tinha um combinado claro, que eles só iam anunciar o jogador quando tivesse certo e assinado já. Já foi descobrido. Mas teoricamente não anunciou, né? Mas anunciou. Muito foda. Explica, Túlio. Vamos lá, vamos ler a nota de esclarecimento. Do meu Corinthians. O diretor de finanças do Corinthians, Rosalá Santoro, esclarece que o valor de dois milhões de reais citados durante a entrevista concedida ao canal Band Sport na terça-feira não se refere ao salário mensal da atleta Igor Coronado, mas sim a uma previsão orçamentária dos custos gerais de operação, aí entre parênteses, remuneração, taxas e comissões, para a contratação do jogador, como dito pelo dirigente durante a conversa. O Corinthians reforça seu compromisso com a fiel torcida e com a opinião pública pela transparência das informações. No entanto, esclarece que dados referentes às remunerações pessoais, como salário, luvas e direitos de imagem, são privados e preservados com base na lei geral de produção de dados e na Constituição Federal. muito foda. Wallace, esse privado, esse privado, já foi direto pro Agnaldo Timóteo na minha cabeça. Meus relacionamentos são privados e respeitosos. Sou ou não? Wallace, mas depois do Certeza de ler essa nota, eu fico imaginando, se você entrar no Instagram do Corente, no Twitter, no X, vai estar lá, né? Igor Coronado com a camisa e tal, isso aqui, né? Vai, né? Vai, vai sim. O cara está aí, filho, no Oriente Médio, foda-se, andando de camelo. Isso não me surpreende a partir do princípio que o diretor de futebol, acho que o Vitor, o Rubão, anunciou um técnico por caixinha de perguntas do Instagram, porra. Veio uma caixinha de perguntas que ele botou, perguntaram, cadê o técnico? Aí ele, acabamos de fechar, 22 e 40. Isso, são 10 e 40. Porra, isso é inacreditável, cara. Caixinha de perguntas do Insta. Como é que pode? Mano, a gente vai chover numa horada aqui, cara, é muito difícil fazer um vídeo do Corinthians porque é uma tragédia anunciada porque caralho, mano, não é que vai... Eu nem sei se é uma tragédia anunciada mais porque, de fato, o time está melhor o fato do Corinthians. Pô, mano, mas é muita bagunça, viado. Eu sei, cara, mas o time, se você pensar o time, o time, por exemplo, você tirou um técnico que hoje é ruim e botou um técnico no lugar dele que tem potencial. Em campo, o Corinthians está começando a se encontrar em campo. É, o Garro é bom jogador, o Coronado, inclusive, fechando-se e anunciando. Ele é bom jogador, vai ser útil. Cara, eu acho que em campo a tendência é melhorar, mas os caras são uns trapalhões, pô. Mulher, caralho. Ah, é? Esse foi absurdo. Mas assim, caralho, mano. O Alas, você tocou num ponto importante. Pô, de fato, concordo contigo, bom jogador. Mas assim, independentemente de não ser salário, como em algum momento foi noticiado, 2 milhões de um custo mensal total aí de operação, independentemente do que estiver envolvido nesse pacote. Pô, muito, não? Cara, então, eu... O Coronado vai ter lugar pra caralho pra o custo-benefício ser bom. Eu sou meio chato com esse papo de, porra, é muito, é pouco, é caro, não é? Porque, mano, não dá pra saber, né? Na prática, o quanto o Corinthians tem em caixa, ainda mais agora. O Corinthians fechou um patrocínio aí gigantesco, a gente não sabe em que condições vai estar. Mas fato é, fato é, ele é bom jogador, mano. Acho que ele pode ser útil. É claro, ganhando 2 milhões ou custando 2 milhões por mês, ele vai ter que ser um dos picas do time. Ele vai ter que ser um dos caras centrais. E eu acho que ele tem talento pra isso, pra ser, tecnicamente, talvez o melhor jogador que o Corinthians tenha à disposição. acho que ele pode ser útil, mano, na prática, pro torcedor. O torcedor só não, do que se avizinhou, o torcedor só não quer cair, mano. O torcedor do Corinthians só não quer cair pra segunda divisão, porque os caras estavam perdendo pro São Bernardo com um jogador a menos de 2 a 0, assim, enfim. mas eu acho que melhora um pouco. Irmão, vamos ver, como o Wallace falou, qual vai ser a próxima atrapalhada do meu timão. Estaremos aqui fazendo vídeo atrás de vídeo, pois estamos curiosos do que vai acontecer. Será que se o Coronado não vier, vai acontecer uma outra nota, um outro vídeo vazado? Se ele vier, vai ser uma piada com uma metalinguagem? Não sabemos. estamos ansiosos. Estamos juntos, rapaziada. Deixa o like, ativa o sino. Até o próximo vídeo do Corinthians. Uma turminha do barulho com a fiel torcida. Tchau.